No coin, no coin, faz muito tempo que a gente joga um no coin aqui no canal e eu fiquei curioso pra ver como é que tá o no coin hoje em dia né mano, será que tá melhor? Será que as novas versões ajudaram a jogar no coin? Não sei mano, mas já vi que a gente tá em um lugar interessante mano, embaixo d'água Bom ok, vou botar meu fonezinho e vou apreciar esse lugar, eu estou bichando embaixo d'água, não me pergunte como isso é possível, mas tá aí Aliás, minha personagem até tá com um negócio que respirar nem acende, tá ligado? Maravilhoso Bom, vamos jogar uma partida normal mano, meu Deus! Mano, simplesmente o instru... o segurança, esqueci o nome dele, o toinho velho De, mano, eu não vou nem falar nada, nossa que lugar bonito cara, não jogando no coin ainda tá, primeiro eu quero apreciar esse lugar E aquecer né mano, porque faz tempo eu não jogo hein mano, meu Deus do céu, tá muito bonito cara esse jogo mano, meu Deus do céu mano Esse jogo, olha isso, tem tubarão e tudo velho, tubarão, te amo Meu Deus, esse jogo melhorou tanto desde quando eu saí mano, quando eu fui embora, vamos ver se você fazia ainda? Sei, não, não sei, definitivamente não sei Bom, vamos lá, eu acho que deu pra dar uma brincada hein, deu pra dar uma aquecida, uma lembrada hein mano E pra relembrar mais ainda eu vou jogar, obviamente, com meu querido Jake né velho, não tem como não tancar Vamos lá velho, com o Jake agora o bagulho vai ficar louco filho, 3, 2, 1, gol Vamos lá mano, vamos lá, que agora meu amigo, a habilidade vai voltar mano, o Deus Gamer vai sim mano Já tô sentindo a energia fluindo entre o meu ser, tá ligado, eu já tô começando a pegar a visão, vocês tão pegando? Ah meu amigo, nossa mano, não tô enxergando nada com isso aqui brother, tá de boa, vamos lá mano, não tem desculpa Mano, o Jakezão é brabo, ó, já tamo em quanto? 20 segundos, tá, nossa, eu nem sei onde é que eu tô, tô até me... 20 segundos, tá bom, tá bom, vamos de novo, vamos de novo, calma, foi, já começamos bem, horrível, horrível Calma aí mano, esses jogos aqui não estão vendo nada, vou ficar de chapéu porque eu tô afim, e aí, vou fazer o que? Vamos lá velho, meu amigo, não é possível que eu não passe de 20 segundos cara, meu Deus do céu mano, é claramente é o jogo que tá bugado Vocês sabem disso né mano, quando eu não ganho é porque o jogo tá bugado pô, é isso, certo, tá ligado, se não foi isso Eita pega, meu Deus, mano, só tá vindo isso Aí também como é que eu vou passar, meu amigo, se só tá vindo essas burlas assim Vamos ver se o jogo ajuda agora né mano, vamos lá, esse aqui eu vou passar, vamos lá, burla da trilha de moedas, ó Ó, mano, eu não estou, não estou bem mano, não estou Isso que dá né, passar épocas, anos, décadas, milênios sem jogar esse danado O cara fica como enferrujado né velho, não acerta mais nada Não, agora eu vou jogar sério, agora não, 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 agora o pai vai jogar sério Vamos lá, 3, 2, 1, vamos embora mano, agora eu vou jogar sério hein mano, foco Foco na gameplay, vocês sabem né mano, eu sou muito mais acostumado no site né velho Mas eu não vou dar essa desculpa mais não, tá ligado, não vou dar mais essa desculpa Porque agora eu vou passar independente do que seja, no site, no celular, no emulador, pimba Nossa, que lugar bonito do caramba velho Ó, ó, passei, passei ok, passei, o boneco não pulou Mas tá beleza, porque não dá nada Vamos chegar nos 30 segundos já e mano, finalmente estamos evoluindo Estava precisando aquecer velho, vocês não entendem mano, estava precisando aquecer velho Jogar um pouquinho pra dar uma aquecida Olha aí ó, o pai nem erra mais a burla Eita, eita, já vai vir aqui hein Meu Deus Ah, ah, beleza, beleza Beleza, ok, ok, tudo bem Eu, tudo bem, tudo bem, pode ficar tranquilo Não, tá de boa, tá de boa Nossa, mas essa parte é muito bonita velho Que da hora, mano, tô me sentindo Nossa, nossa O bagulho joga um negócio aqui e me sentindo um filme 3D velho Que massa velho Pô, mano, esse mapa tá muito da hora velho Serião, se tivesse no site velho, eu só ia jogar ele velho Olha que mapa bonito mano, na moral velho Meu Deus do céu Passe, ó Meu Deus, o cara é muito pro player velho 1 minuto e 20 papai Aí cadê a Lula jogando coisa em mim, Lula Molusco Ó, vamos passar pra cá Vamos voltar pra o meio Mano Ai, tô com medo Eita Nossa, o negócio pega do mesmo jeito mano Meu Deus do céu Calma, vou tentar subir Beleza, subimos Subimos, tá safe Subimos, tá safe No emulador eu posso tentar subir, né No site que eu tenho aquele probleminha Vocês sabem disso, né Beleza, demos sorte de não vir uma parte difícil Eu ainda lembro, mano Opa O boneco não pula Meu Deus do céu Cara, o boneco não pula, velho É a skin, mano Eu tenho certeza, cara Vamos vir aqui Me Vamos vir aqui nos personagens, mano E vamos botar sabe quem, mano O homem O homem Frankzão, hein, mano Esse aqui é brabo, hein, mano Esse aqui, vixi Vou chegar em 1 milhão agora Vou chegar em 1 milhão Olha ele aí com o bagulho da Sandy, velho Que engraçado Ó, ó, ó Travou tudo Que legal Meu OBS Travou Mas vamos lá Por cima, ó Por baixo, quer dizer Tava brincando Vocês acreditam em tudo, velho Ó, 15 segundos já Do bagulho Vamos indo, vamos indo Eu tô sentindo que é essa, mano Eu tô sentindo que é essa Olha, 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 olha Mano Por isso que eu dei o emulador, velho Sério, não vai, mano Não vai, velho Eu tenho que ser mais lento Que o emulador Eu tenho que ser devagar Eu tenho que me reduzir Me rebaixar a ele É isso que eu tenho que fazer, mano Meu Deus Vamos lá, velho É agora, hein É agora Que ninguém vai me segurar, mano Porque o Deus Voltou O Deus está aqui, ó Em your front Em your front Beleza? Vamos lá Mano, eu tenho que conseguir fazer essa bola Pela menos uma vez, velho Nossa, meu Deus do céu, mano O cara é muito bom, mano Caramba, quase que eu vou de hashtag e arrasta pra cima, hein, mano Meu Deus do céu, cara Mas vamos lá, mano Ó, vou tentar fazer isso aqui, hein Ui, ui, ui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quase que eu vou e arrasta pra cima agora, mano Aquela cancela Mas tá safe, né, mano Tá tudo calculado, ó Vou pegar o bagulho mesmo Porque mesmo que eu passe por cima, ele pega Incrível, né, mano Não faz nenhum sentido Mas tá aí, né, velho Ó, olha a habilidade Não pulou, cara Não desceu, mano Esse jogo, cara É por isso que eu não gosto de jogar no emulador, mano O emulador é uma sofrência, mano É tudo errado É... Eita, pê Que su... Mano, o bagulho... Meu Deus, é muito grande Caraca, vocês viram o bagulho da direita, velho Muito grande, velho Meu Deus do céu Ó, um minuto para a vitória Vamos vir por aqui pela direita Tô lembrado, hein, mano Tô lembrado, cara Ó Olha aí, ó Papai Olha a Lula aí, ó, velho Será que ela vai tacar coisa? Não tacou, mano Tamanho do olho da bicha Meu amigo Pela direita Vamos tentar subir Não deu Vamos vir por baixo Pula Vamos vir por baixo Não vou tentar de novo Porque eu posso acabar batendo e perder Então só vamos continuar Eita, será que vai vir a burla das filares de moedas? Calma, não, 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 não Ai, beleza Ai, beleza, beleza Tá ok, tá ok Vamos chegar em dois minutos, cara Meu Deus do céu Eita, pega Calma aí, mano Dois minutos é Um tanto quanto interessante, mano Eita, pega Vamos ter que fazer a burla da loucura A burla da magnificude Ai, meu Deus Meu Deus Eu peguei como? Eu peguei O cara não consegue chegar em dois minutos Dois Minutos É skin, mano Eu tenho certeza que é skin, mano Calma lá, velho Que eu tenho um skin aqui Que vai me ajudar, velho Espero que me ajude, hein Tricky Por favor Não me decepcione, velho Ó, vamos ver se o pai ainda sabe, hein Sabe, mano Depois que você aprende É que nem andar de bike Caboce Nunca mais eu esqueço Como que faz isso Ó Simples, básico Só pegar Pimba Pupski E pulou Caboce Muito básico Muito simples Que nem andar de bike Exatamente Aqui já temos uma dificuldade a mais, né Porque o emulador é uma lerdeza Vocês sabem disso, né, mano Já vamos vir aqui pra esquerda Eu pausei o temporizador sem querer Ai, ai Então eu vou continuar de qualquer forma E, mano, o Kevin vai dar aquele help básico, né, mano Valeu, valeu Vamos lá, mano Porque eu ainda não estou nesse pique ainda, velho Tem que, né Tem que aquecer primeiro Aquecer bem, né Aquecer um bem Tá ligado Ó, essa parte que tá sem a lula Sei lá, se é uma lula ou um polvo Comentem aí, biólogos que assistem Eu ligado aqui Tem vários biólogos que assistem Ó, ó, ó Meu Deus Não pula, velho Vocês veem que magnífico Que bonito Meu Deus Ainda bem Que não veio o bagulho ali embaixo Senão eu iria tiltar, mano Eu iria começar a gritar Que ia virar um macaco Meu Deus, cara O boneco não pula, velho Mano, a maior dificuldade, velho É pular, velho É agir Reagir aos movimentos Mano, meu Deus Vamos lá, hein Agora Agora o bagulho vai ficar massa, velho Ó Já começa pulando aqui Tranquilo Beleza Sem nenhuma dificuldade, né Vocês olham assim e falam Pô, nenhuma dificuldade Aqui a gente passa tranquilo também Beleza Safe Na moralzinha Vamos subir aqui, não deu Deixa pra lá Deixa pra lá Vamos lá, vamos lá 25 segundos, mano, mano Vou tentar pelo menos chegar em 2, velho Pra provar Que eu ainda sou digno Que eu ainda sou digno Vamos subir aqui, ó O boneco não pula O boneco não pula Meus manos Um vídeo de no coin Depois de muito tempo, né, mano Porque vocês pediram Tô me dando com saudade De que a gente veio testar Esse novo mapa Bonito Bonito Gostei, velho Se tem ainda mais vídeo de no coin Mas tiver com saudade Quer que a gente explore Outras coisas, hein, mano Outras ideias de vídeos Comenta aí Que eu tô sempre de olho Então é isso Deixa o like, se inscreve E eu te vejo na próxima Tchau